Tá, eu vou mostrar uma foto aqui, essa foto apareceu esses dias aí pra mim, e aí vamos ver o que vocês acham, se vocês usariam ou não usariam, o que vocês acham desse modelito aí? Olha, eu usaria, eu usaria. Pronta pra festa junina, tamo na época, galera. Tá na época, pô, tá na época. Tá na época. Esse é o momento. Me fala aí, você que é da moda, me fala aí, você que entende de moda, qual a sua opinião desses novos kimonos fashion que estão aparecendo por aí? A tendência, isso é bom, afasta a gente das nossas raízes da arte marcial ou não, é legal, o que você acha? Olha, pra ser bem sincera, é, acho que acredito como você também, né, Ronaldo? A gente vem de uma academia muito tradicional, né, academia grisa. E, assim, a gente segue as regras e tal, e então eu, tipo, eu fui criada, né, nesse mundo tradicional, né, do jiu-jitsu. Então, pra mim, o branco vai ser sempre a armadura de, tipo, assim, do samurai master lá, tipo, o bonzão. Então, é sempre a minha primeira opção, né, eu tô acostumada, eu me sinto muito mais confortável usando o kimono branco. Eu acho que, pro competidor, pra galera que tá lutando, que tá entrando no tatame, você tem que se sentir confortável. Você tem que tá com uma veste que você, tipo, coloque, caraca, hoje eu tô imbatível. Então, é como eu me sinto. Mas, cara, tem a galera agora que quer, tipo, que quer causar, né, e, tipo, ó, tô aí, tô na moda, tô colorido e tal. Tipo, no meu caso, não é o que cabe, tipo, não tem kimono rosa, tipo, eu usei, usava, tipo assim, tirava uma foto no dia lá, internacional da mulher, alguma coisa do tipo. E não usava com frequência pra treinar, porque não é o que me deixa confortável, né. Mas, em contrapartida, eu já usei kimonos, por exemplo, que tem aqueles desenhos internos. Kimono é todo branco e tem desenho interno. Sim, isso aí é legal. Fica legal, fica bacana, pô, é maneiro. Então, te dá uma inspiração ali na hora que você vai vestir, você vê, sei lá, tipo, tinha kimonos que tinham samurais mesmo, desenhados dentro. Tem kimono que tem dragão, enfim. Tem vários modelos hoje em dia que tem esses desenhos por dentro. Eu acho bacana, porque continua o kimono tradicional por fora. Agora, muito colorido, assim, por fora, eu nunca gostei, né. Tinha época daquele kimono camuflado, teve época daquele verde cocô, vermelho. Tipo assim, eu nunca usei esses kimonos, porque nunca me deixou confortável. Então, eu nunca utilizei kimono colorido, né. Vim utilizar kimono preto há pouco tempo atrás e com muita resistência do Malibu, né. Meu mestre Sérgio Malibu. Sempre que ele vê eu de kimono preto, até hoje ele fala Uru Bujitsu, né. Ah, tá de Uru Bujitsu. É Uru Bujitsu. Mas nós sabemos que também por questões de patrocínio e por ser liberado nas competições, nós acabamos utilizando também, mas os kimonos que eu uso, eles têm preferência sempre na cor branca, azul e preto. Nessa ordem, né. Não gosto que os meus alunos, aliás, eu não gosto não, eu não permito que os meus alunos usem kimono bicolor. Por exemplo, o cara vai lá com a calça branca e a parte de cima azul. Eu acho isso um desrespeito enorme, né, ou vice-versa. Kimono camuflado também eu não permito, né. Eu vou lá e eu até empresto um kimono meu pra pessoa, né, e peço pra devolver na loja. E eu acredito que vira muita alegoria, né. E não é bonito pra sair na foto, não é visualmente, não faz sentido, entendeu. Então eu procuro trabalhar com as três cores que são permitidas pelas regras, mesmo nas competições. E é lógico pra divulgar, né, sempre que sai um kimono novo, que o seu patrocinador tá te prestigiando, tá te ajudando. Você vai lá e usa um kimono azul, um kimono branco, um kimono preto, né, sem muita fantasia, sem muita firula. Rapaz do céu, eu até fiz uma publicação há um tempo atrás no meu Instagram ali, no arroba muito branco. Olha aí. Não sei que sei que lá. Não foi desse aí, mas era uma publicação que dizia bem assim, ó. Eu posso ser feio, mas nunca usei kimono vermelho. Vermelho, né. Posso ser feio, mas nunca usei kimono vermelho. Cara, eu sou um cara que trabalhei 18 anos numa empresa de moda, cara. Entendeu? Eu entendo, eu entendo a cabeça de quem faz esse tipo de coisa, né, que o cara quer inovar, que ele tá sendo cobrado por ter inovação e não sei o quê. E o mercado de moda é um mercado que tá em constante necessidade de inovação, de mostrar algo diferente e tal, pra verificar se tem mais alguma parcela do mercado que não foi atendida, que a gente consegue buscar um pouco mais de receita. Eu entendo a necessidade disso. Porém, cara, existem coisas que são imutáveis, entendeu? Que não precisa mexer, que não precisa fazer esse tipo de situação. Eu sou o cara também que só usa o kimono branco. Meu primeiro kimono foi um kimono preto. O único kimono que eu tinha, que eu tive, aliás, que não foi branco. Ah, eu tive um azul também. Tive um azul que eu ganhei. Ainda não foi, eu comprei. Mas o meu primeiro kimono foi preto e depois de lá, então, somente branco. E o porquê disso, né? Eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo, que diz o seguinte, cara. A gente tem apenas uma chance de causar uma boa primeira impressão. E bom gosto, cara. Bom gosto. Carregue comigo, eu acho, né? Então, eu pus o kimono de outra cor a não ser branco. E, assim, eu nunca passei por uma situação de ter necessidade de usar por patrocínio. E eu acho que eu vou começar a botar essa cláusula no contrato, cara. A questão do kimono colorido, é lógico, tem um limite. Como o Jaime falou, né? Tem essa busca da inovação, de trazer algo diferente, algo novo, algo que traga o desejo do cara que vai comprar. O kimono deixou de ser uma peça simplesmente operacional para ser uma peça de desejo, né? As grandes marcas inovam sempre para trazer tecnologia, o kimono está bonito e tudo mais. E uma marca ou outra, às vezes, passa um pouquinho dessa regra. Quanto ao kimono colorido, além do branco, o Ronaldo e a Bia Mesquita vêm de uma escola tradicional, né? Grecia Maitá, que é a maioria kimono branco mesmo e tal, tradicional. Só que, se a gente for parar para pensar, a entrada no kimono azul, por exemplo, foi uma entrada de modernidade nos campeonatos. O kimono preto, depois, também foi uma entrada de modernidade. Tanto é que o kimono azul é sempre o kimono de diferenciação, né? No caso da regra. E quando você tem um kimono preto e um kimono azul, que o kimono preto foi permitido depois do campeonato, o kimono preto, ele meio que entra na posição do branco e o azul continua sendo a diferenciação. Porque ele entrou ali no jogo e misturaria as bolas na hora que fosse a questão do árbitro. Só que, eu acho que entra a pergunta é até onde pode ir a inovação do kimono? Que sejam as laicras ou os kimonos, eles são uniformes, né? E é o uniforme da escola, é como o colégio. Tem colégio que tem calça azul, tem colégio que é calça vinho, né? Tem colégio que usa camiseta, camisa branca, enfim, casacos. E o kimono, eu tenho a minha opinião, mas cada escola também tem a sua regra, né? Então, cabe dentro da regra. Como diz a Bia, né, gente? É de uma escola muito tradicional, que preserva essa coisa do uniforme, né? De ser mais o branco, inclusive. Eu, particularmente, prefiro o branco do que qualquer outro. Se fosse todo mundo branco, eu acharia bem mais legal. Mais clean, né? E eu acho que, na verdade, o kimono tem essa simbologia dentro da arte marcial. De pureza, de espírito e tudo. Ele vem disso também, né? O que está acontecendo com o jiu-jitsu é que a gente quer que o jiu-jitsu cresça. A gente está trazendo gente de todas as tribos, povos e raças. E a galera vem com as suas tradições, né? Então, eu acho que o jiu-jitsu está tentando, com o crescimento, as marcas estão querendo inovar para ganhar um pedaço do mercado, ganhar sua fatia. E a gente vai ver esses exageros, essas exuberâncias, assim. Mas, depois de um tempo, eu acho que isso vai... A gente está tentando descobrir a identidade visual, né? Você assiste os vídeos de música mesmo, dos anos 80. Cara, é uma loucura. É uma loucura você assistir o vídeo das bandas da época e tal, porque não tinha uma identidade visual definida. Eu acho que a gente vai chegar lá. A gente vai ver essas coisas esdrúxulas. Algumas escolas vão ficar com elas, né? Principalmente o pessoal de fora e que tem tradição de outra arte marcial. Essas lycras e tudo. Vai ter gente que vai sempre usar. Vai ter gente que vai usar para chocar e tudo. Mas eu acho que, no geral, a maioria da galera vai ficar com o que talvez já seja uma mudança, né? O azul e o preto também. Mas eu acho que vai ficar nessa do branco, preto e azul. Eu, particularmente, gosto de kimono preto. Não me agride mais. Eu cresci vendo kimono branco. Era a minha preferência. Hoje em dia, não me agride mais. Eu uso kimono preto também. Eu acho que é bem tranquilo. Agora, outras cores, eu confesso que eu ainda tenho resistência. Não sei nem se eu consigo justificar, mas eu tenho resistência, sim.